É Vamos eliminar o novembro Cheio Cheio Quatro Cinco 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 Seu turno Tive o joelho parado Ciclo joelho Isso. De novo. Seis. Fica o joelho. Não. Fica o joelho. Sete. Fica o joelho. Oito. Agora. Nove. Mais uma. Acelerou. Fala. Fica o joelho. Não. Fica o joelho. Não. Mas tudo bem na pesão. Fica apertando em cima. Quatro. Cinco. Seis. Aperta. Sete. Não. Aperta. 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 Vamos agora. E aí, Paty. E aí, Paty. E aí, Paty.